Música 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 Olhei a ronda Olhei a ronda Capaz que eu avisava me cansar A CIDADE NO BRASIL Ai, 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 ai Ai, 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 ai E aí E aí, E aí, E aí Amém. 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 Sama yang banyak bukan ya! Terima kasih. Terima kasih Bu! Terima kasih. Tchau, tchau, tchau O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.